Legal, olha isso, olha Que lindo Bora, turma, mochilinhas prontas Pronta, Marcos? Mas não peguei meu celular Melhor, né? Simbora, pô Tô na estrada já Jogar lá pra Lula, essa turma Estamos tão vizinha Sábado, depois do almoço E a gente volta amanhã Vem de manhã Simbora Esquematizando um detalhe aqui E a gente sempre Nunca acampei lá em cima, né? E perguntei pra ela se tem bica da água Lá em cima, se tem ponto de água Lá da estação, ela falou que não sabe lá em cima No topo, né? É bem provável que não tenha Só pro lado da lapinha Pegando pra direita lá quando chega no cuno E a gente vai abastecer Isso aqui, um galão de 5 litros No meio da trilha e vamos levar lá pra cima Porque eu só subi pra correr Como eu falei pra vocês Só fazer bate-volta E lembrando que pra acampar aqui 30 reais, tá? Pra deixar o carro aqui pra ir acampar E pra fazer bate-volta, 20 reais E só pra lembrar, tá? A posição, o local aqui do Google Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser conhecer o Parque Araçá aqui Ou quiser subir o Araçatuba Vou deixar na descrição do vídeo Sim, sim Ó galera, aqui tem um ponto de água ali Mas não se arrisque, ó Tá escrito ali Tem uma torneirinha Aqui a gente tá a 1km só na trilha Praticamente E ali em cima tem uma torneirinha Pra pegar água Mas eu vou mostrar um outro ponto pra vocês Acima da torneirinha Que fica um pouco melhor Já que a gente tem que levar peso pra cima, né? Quanto mais pra cima a gente pegar água, melhor Tão vendo lá? Esse montinho de pedra lá em cima É lá que a gente vai E turma, já entramos no ponto aqui de pegar água, tá? E eu vou deixar esse ponto marcado aí na tela E vou mostrar pra vocês Vou deixar a rota desse trago Do salvinho aí pra vocês, tá? Vocês vão saber como achar a água mais fácil Tá bom? Eu, pra mim, eu acho que é mais fácil Apesar de ter que andar um pedacinho aqui, né? Pra pegar, tá? Mas já tá mais em cima do que lá na torneirinha Que é bem lá embaixo Ó, turma A gente sai nesse riozinho aqui, tá? Tem uns 500 metros aqui pra pegar água Não é assim molezinha É só pegar, a gente tá aqui É um ponto bom pra caramba E voltar pra trilha Vê se dá pra ver aí Ó, fontezinha ali, tá? Agora, voltamos pra trilha Vou deixar o ponto da água aí pra vocês Peguei água na fonte ali Ó, peguei água naquela segunda fonte ali que eu falei pra vocês Só que tava conversando com a Carol aqui Não sei se vale a pena Vou olhar no mapa depois Talvez fique um pouquinho mais curto Porque é aqui mais pra cima Mas como tem aquela descidinha ali Não sei se vale a pena Porque se tu pega na bica lá Tu só pega E continua a viajar Ali tu tem que descer um pouquinho E subir de volta Pra continuar, né? Acho que Sai elas por elas pra viajar Olha o cúmulo Na verdade não dá pra ver daqui Tempo acho que melhor impossível aqui Ó, tem um pouquinho de congestionamento só na frente, galera Ali Mas assim, por mais que tenha congestionamento A trilha é bem aberta Então Passa tranquilo, sabe? Duas pessoas, três pessoas E ó Pra quem não sabe Preferência sempre de quem tá subindo Tá? Claro que Se tiver alguém descendo, correndo Alguém descendo Que tá meio apressado E tiver espaço Tu quiser liberar Fica a critério da pessoa que tá subindo, claro, né? Passamos aquela galera A galera subindo e a galera descendo Deixa eu ir de lá A Carol tá indo ali Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Já tamo naquela parte de platô aqui agora E Só Tocar em essa Um pouquinho ali Pertinho Mais uns Deve minutos até lá Com que é que é assim? Eu estou calhando Não Deveindo Se beij gagamos Se любим Se tornou abaixado É É uma grau de rapaziada Obrigado. Obrigado. Perdi. Xiii E aí, mãe? Muita que a gente vai acampar E aí, turma, se lindas, ó, barraquinha montada aqui, o caral tá ali dentro, ó, não é o Heimer, comendo um arrozinho doce, ó, rango, né, isolante térmico, achamos um lugarzinho top aqui pra acampar, flor de sol lá, morro da baleia, monte crista pra lá, visual, cara, visual, doguinho, a galera acampada aí, a caral tá escondida lá, escondida lá, tá muito frio, cara, muito frio, deve tá fazendo uns menos 35, ó, a mão já tá toda vermelha, liga no visor, mais ou menos, né, mais ou menos, né, amanhã vamos correr pra lá, fazer o hangma? Uhum. Bem quente, bem quente aqui, senhor, estamos preparando o nosso hangma aí já, a mão já tá vermelha, sendo água, ha, 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 massinha varila aqui, dentro temos carne moída, queijinho da hora, aqui que a Carol trouxe, sal, tempero indiano, e como é que tá, amor, que tá achando? Isso aí, venha, passa frio, calma. Pode vir, pode vir, pode vir, que legal. Não, é gostoso, é lindo demais, só que tá muito frio, tem que vir preparado. Bom dia, turma. Ó, vindo um cafezinho aqui, segurando a panela, porque já derrubei uma água toda. cafezinho, meu sol tá vindo, ó, dormiu muito bem, cafezinho, extra forte, sol, vindo. Tá frio. Deve tá uns menos 15, né? Não, está frio. Eu ia correr, nem eu vou correr. Não vai? Não vai. Treino abortado hoje. Não tem que levar essa mochila pra baixinha, né? Nossa, tá santa, turma. Tá muito frio, muito frio, mas é lá. Vamos ver. A gente pegou o saco e dormiu pra se enrolar aqui porque tá muito frio. E assim ó, tem vento, mas assim não tem tanto vento ainda né, aqui tipo é muito, muito frio quando dá o vento e mesmo assim tá frio sem vento. Nossa barraca tava ali, turma. Solução caiu oito horas já e dá um descendo. Tá, dica, se prepara porque aqui é muito frio, tá bom? Muito, muito, muito frio, principalmente agora que bate esse vento. Tá, e é isso aí, vamos começar a descer né. A gente vai ver se vai se falar de metade. Se a gente vai se tiver com os dedos funcionando aí né. Aí ó rapaziada. Maraço. Passamos feiozinho de noite. E aí é demais. Isso aí, vamos jantar. Aqui embaixo, onde não tem vento, deu geadinha. Tem uma geada, vou mostrar pra vocês ali na frente que tá bem. Que é onde é protegido do vento, a geada, ó. Olha só. Deu bastante aí. Eu olhei. Geadinha. Aqui dá pra ver bem né. Olha. Legal. Olha esse galera. Que lindo. Muito massa. É isso aí. Esse foi o campus no Aressatuba. Tá? Sobrevivemos. Sobrevivemos ao frio aí, sei lá quantos graus que deu, mas acho que deu um zero, abaixo de zero. Tá muito feio de noite. A gente tá com um saco de dormir pra tipo, o nível de conforto dele 15 graus. Na temperatura do iPhone já marcava 13. Então, passamos pé. Mas faz parte né. Não esquece. Nem pensa. Só vai. Até a próxima aventura. Tchau.